O que você tem que começar a observar é isso, o que o meu vizinho consegue fazer que eu não estou fazendo. Outra grande chave que às vezes vocês deixam muito passar é fazer o básico, simplesmente ir lá e cumprir aquilo que é básico, fazer a análise só naquele momento, aplicar o adubo naquele momento, fazer a irrigação certa naquele momento, fazer o controle da praga, da doença naqueles momentos. Aí eu não quero fazer, cara, não é questão de querer fazer, tem muita coisa que eu não quero fazer. A gente tem que ter um certo cronograma e uma certa obrigação. Porque se você não tiver essa obrigação, você jovem, que queira chegar onde você quer chegar, você não vai conseguir. Porque se você não conseguir fazer pelo menos o básico, você nunca vai conseguir passar desse básico a nenhum nível avançado. O que acontece? Muitas das vezes o produtor quer buscar uma coisa além daquilo que ele já não consegue fazer. Porque se ele já não está fazendo aquilo que a gente costuma dizer, inclusive, que é um nível tecnológico baixo, ele não vai conseguir fazer um nível tecnológico médio, muito menos o alto. Então você não pode simplesmente querer pular etapas. Você tem que montar o seu plano. Você tem que ter um direcionamento naquilo que você precisa fazer. Ah, eu gosto demais de fazer aplicação no coração da minha lavoura e lá pegar meus nutrientes, lá fazer fetis de irrigação, eu acho bastante legal, mas eu não gosto de fazer aplicação de defensivo. Cara, não é questão de gostar, é a necessidade. Porque se você não fizer essa necessidade, você vai ter um sério problema. Ano após ano, você não vai conseguir chegar onde você deseja. Você não vai conseguir alcançar o objetivo que você já traçou. E você traçou esse objetivo? Você colocou onde você quer chegar? Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Geralmente essa linha não é reta. Vocês sabem disso. Essa linha geralmente é assim, tem aquele sobe e desce da vida. Por quê? Você se programou, por exemplo, para não ter problema com coxonilha agora, porque você já fez o seu cronograma de aplicação, o seu plano de aplicação de controle. Só que de repente o clima mudou, começou a chover mais cedo, a coxonilha subiu mais cedo. Então aquele cronograma que você tinha, ele vai ter que ser o quê? Remodelado. Mas qual que é a grande importância disso? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o momento que você tem que fazer. Então você simplesmente vai e faz. Você sabe o que você tem que fazer.